E aí gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui junto com a minha mãe Oi E hoje a gente vai fazer Slime com tudo que Desenhamos Como que funciona? A gente vai desenhar no papel Por exemplo, eu quero que a minha mãe pegue A cola clear, daí eu vou desenhar A cola clear, mas ela vai ter que adivinhar O que eu desenhei E o jeito que eu desenhei Eu não sei desenhar direito Então, né? Nem eu, mas vai ter que Dar um jeito de entender Aqui temos o meu estojo com lápis de cor A gente já vai desenhar Com lápis de cor pra ficar mais rápido Então, vamos lá Mas antes, você tem que deixar o seu gostei Antes de Três segundos Valendo! Três, dois, um Deixaram o seu gostei? Eu acho que conseguiram Então, bora lá? Bora lá Pronto, agora está na hora de desenhar Ai, está faltando duas canetinhas Está no meu outro estojo Calma aí, gente Eu vou pegar minhas duas canetinhas Está faltando a roxa e a... E a verde Calma aí, gente Já pode ir desenhando se você quiser Tá bom Vai desenhando Eu não vou ver, hein, gente Ó Uma hora depois Enquanto, gente Já peguei, ó Eu aproveitei e peguei esses dois aqui, ó E o apontador, ó Não estou vendo que minha mãe está desenhando Me tirou! Pode usar a canetinha Pode usar o que quiser Tá Vou começar aqui Não pode ver Nossa, mas meu desenho ficou muito bonito, hein Gente, eu vou fazer met... Aqui eu vou cortar metadinha assim, ó Piscar Metade Pra... Porque não vai ser um desenho muito grande Mas a gente vai desenhando e vai colocando Ou vai fazer todos os desenhos primeiro? Vai fazendo e vai colocando Eu já estou fazendo aqui meu desenho, gente Eu não sei se ela vai entender o que eu não Eu não Eu quero ver você entender o meu Gente, uma coisa que eu não sei Desenhar Eu já acabei o meu? Eu também Calma, eu acho que eu quero pintar um pouquinho Vou pegar aqui meu lápis de cor azul Ai, para de cena Não pode Eu vou aproveitar e fazer uns negocinhos aqui Duas horas depois Oh, meu Deus Esse telefone, hein, minha gente Pronto, gente Agora eu vou mostrar os nossos desenhos 3, 2, 1 Não ri, hein Que isso? Cereal Crio Ah, cola clear Como assim, cereal? Gente, na minha cabeça estava escrito cereal Cereal Ó, o meu desenho eu separei assim, gente Porque, né Isso, né Eu já adivinhei o meu Por que você colocou lá embaixo, assim? O quê? Eu acho que é uma cola, né? Que cola? Branca Aham E ela me deu clear É, eu sou sempre muito boazinha Com a colher rosa E eu não tenho pote Não, mas você tem que pôr no pote Ah, é? É Ah, eu achei que você tinha que desenhar o pote Ah, é Pode ser também Faz muito tempo que eu não faço uma slime clear Acola Por favor, não estraga a minha slime A gente vai deixando aqui do lado? Aham Por favor, não faça Gente, vai ter uma rodada trollagem Mas por favor, não faça uma coisa que fique com a minha slime que fica preta e feia Tipo, mas, tipo, pega uma pasta de dente, entendeu? Ué Mas é que, gente Faz tempo que eu não faço slime clear Eu quero que fique bonitinho Eu não sei fazer trollagem É Eu não sei fazer slime Então Abre Né? É A gente chamava antes essa cola de magic slime Só que a gente não chama mais de magic slime Por quê? Não sei, a gente só chama de cola Cola clear Por que que era magic Magic o quê? Magic slime Por que que era? Porque tá escrito aqui Tá onde? Ah, tá Entendeu? Eu não quero fazer um slime tão grande Nossa, cola está acabando Precisamos comprar mais Mayumi adora fazer compras de slime Sim Né? Gente, eu quero mexer Eu amo mexer, gente Então vai Tá O meu Seu papelzinho Me dá o meu papelzinho Ó, vou tentar que essa slime não fique feia Mas por favor Você tá me olhando, né? Não, tô olhando até coisa O meu desenho tá muito bem Para Minha mão ficou já cheia de cola É que, gente Eu acho que vazou a minha cola na bolsa No estojo Acho que já terminei Para de ver Eu não tô entendendo nada mesmo Gente, é um chapinho Vai 3, 2, 1 E já É esse aqui, gente O meu Deixa eu ver Muito Muito mesmo Eu imagino Eu imagino que ela já tá trolando Sabe? Então Não é trollagem Eu acho que é o O Creme corporal Hidratante, né? Nossa Agora que eu percebi Então a slime dela vai ficar gigante Não vai nem caber no potinho Não vai ficar gigante É esse aqui? É Vou até colaborar Não vai por muito Coloca só um Eu coloquei 3 Eu coloquei 3 Que seria muito Tira 2 Agora é só muito O que é isso? Calma, o que é isso? Nossa, não dá para saber o que é Calma O que é? É uma coisa que você gosta Eu não sei Eu não tenho certeza Fala Calma, eu vou mostrar Ah, tá Um é Um desses Mas eu acho Eu vou escrever para você Tá bom? Eu escolhi esse Porque eu acho Que a Mayumi É muito Griterosa É grite É isso mesmo Minha slime vai ficar firminho Ai, gente Minha slime vai ficar linda Não me estraga, por favor Acho que mais um pouquinho Pronto Brilha, né? Parece estrelinha Parece a slime do Natal Gente, quando chegar Natal vou fazer o slime do Natal E do Ano Novo também Hum, você é muito gritirosa E do Ano Novo, que cor seria? É, eu acho que prata Eu não sei Ai Eu estava soprando o grit Que perigoso Eu estou com medo O seu desenho está tão pequeno Para de ver É que ele é pequeno, entendeu? Tente Bolso do sorvete 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 Quando eu era criança Passava assim Um moço para sorvete Troca por garrafa O que? Tipo, ele te dá sorvete Em troca de uma garrafa? É, e as crianças Pegavam as garrafas Que antes o povo Trocava no mercado E trocava pelo sorvete Ai, gente Que justiça Não podia ser assim A gente nem tem garrafa Então vai Fez? Calma, não Tá pronta? Não O desenho tem que ficar muito lindo, sabe? Então Para! Vai Que eu estou ficando ansiosa Para fazer logo Eu também estou Mas Tem que esperar Pronto Quem mostra primeiro? Um já Três, dois, um E já Cadê o meu desenho? Achei Olha lá O tamanho do desenho Da Mayom Eu nem enxergo O meu É facinho, ó Que isso? Então Eu fiz pequeno Porque ele é pequeno Ah, então deve ser Aquele negocinho ali, né? Esse É Ah Laranja E aqui eu já falo Três gotas Três gotas Tá falando aonde? Que eu não estou vendo Gente Gente, eu amei essa minha seta Tá muito linda Olha aqui Tá Vai ficar bonita? Vai Laranja é bonita E o meu é talco Mas só três gotas Tem efeito? Nossa Foi 500 gotas Mas isso aqui não é um conta gotas A gente tem que apertar, sabe? Acho que foi 50 O ativador, gente A gente vai Pôr No final Acho que tá bom de talco, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, 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 bom Tá, mas tá bom Segou a hora da rodada final Já? Não A finale não A penúter male Ai, achei que eu tava com o meu caderno É, eu também Caderno É o nosso caderno, é? É o nosso Especialmente nosso Sabe como você faz? Você pega papel Depois a gente ensina a vocês Como é que faz esse caderno Lindo, chique, maravilhoso Gente, eu acho que tem cola no meu cabelo Olha Vou ter que ter uma onda Eu já sei o que eu quero fazer Não tem problema Para O que que eu coloco na slime dela? Já sei Não pode olhar É contra a lume Ai, você demora muito Tem que fazer bem feio Pronto Que tal? O que é isso? É, tá do lado ao contrário Sabe o que que é? Acho que eu sei Esse Não Não O que que é? Esse Não é É o que? Ai, que lindo É muito mais bonito Gente, ó E o meu, hein? E o meu? O que que é? Meu? É glitter Não sei Você tem que desvinhar Esse glitter Acertou Tá chegando a hora da tolaza, hein? Ai, tá muito linda Tá muito natal Tô parecendo aquele negocinho da árvore Pisca, pisca Mãe, você tá pensando muito no natal, gente Ainda tá no meio do ano Eu sei Mas é que esses slimes são muito iguais em natal Nossa Vai ficar bonito o meu, eu acho, hein? Pensa numa slime linda A sua Eu coloquei o glitter laranja Neon, ó Pra ela ficar meio neonzada Uma hora depois Duas horas depois Três, dois, dois Colgate Não, fala sério, gente Eu desenho muito Peraí que eu vou buscar pra vocês O que que é que eu desenhei Você sabe? Sabe, mãe, o que que é? É a minha garrafa rosa Viu? Viu como eu sou boa? Eu vou lá buscar pra vocês verem A slime, quando você põe água nela Ela fica digli E uma coisa que eu não gosto É slime digli Eu não sei se tem água aí Porque eu bebi tudo lá na escola Não tá igualzinho, ó É, mais ou menos Essa daqui é metálica E essa não Não, é só o desenho Tem um pouquinho de água aqui ainda Pasta de dente Pasta de dente Para escovar os dentes Olha, gente Fala se não tá igual Tem até escrito com o gás Tá igualzinho Mentiroso Tem por tudo? Tem pouquinho aqui dentro Ah, eu não sei não Tanto E eu? Só um pouquinho já estraga muito Nossa Você vai pegar Não, mas depois ela fica boa Aperta mais Não, tá bom Aperta mais Sai Pronto Ah Não Pronto Um cheirinho Ó Tá bom de água? Tá E agora A gente vai ativar Né? Yes Ativamos a nossa slime A minha tá muito da hora Gente, ela não quer mexer na mão Olha isso aqui Não, deixa eu mostrar uma coisa antes Olha, gente Não gruda na mesa Olha isso Olha que legal Vem a minha, ó Eu achei muito legal Sabe aquelas balas de coco Puxa, puxa Assim, ó É, a minha mãe na primeira gota que ela ia por decorante Ela colocou muito E olha a corzinha que ficou Agora na mão gruda Mas, então, gatinhas, gatinhas Um beijo bom Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrever no meu canal Ativar o sininho da notificação Me seguir no meu Instagram Que está aparecendo aqui na tela E um super beijo Um beijo de slime Tchau 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 Tchau